Teu Espírito derrama Sobre os teus fiéis, Senhor Que humildes e contritos Buscam o Consolador Vem com teu poder, Senhor Teu povo fortificar Com o bom Consolador Vem, ó, vem batizar Teu Espírito derrama A promessa cumpre, ó Deus Enviando aos teus filhos As virtudes lá dos céus Vem com teu poder, Senhor Teu povo fortificar Com o bom Consolador Vem, ó, vem batizar Teu Espírito derrama Revestindo-nos de amor Dos teus dons maravilhosos Enriquece-nos, Senhor Vem com teu poder, Senhor Teu povo fortificar Com o bom Consolador Vem, ó, vem batizar 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 Vem, ó, vem batizar Vem, ó, vem batizar Vem, ó, vem batizar Com o bom Consolador Vem, ó, vem batizar Vem, ó, vem batizar Com o bom Consolador Vem, ó, vem batizar Vem, ó, vem batizar Com o bom Consolador